Braulio, tem alguma coisa a mais? Não, Caio, eu fiquei prestando atenção em você aqui. Mas eu posso pegar alguma coisa aqui. Depende, porque senão eu vou adiante. Só que se eu for adiante, eu vou, né? Ah, segura mais uma. Deixa eu pegar uma aqui que eu vi o comecinho da pergunta aqui, vamos ver. Se eu for adiante, eu vou e não tem mais nada. Caio, eu gostaria de saber como ficar frequentando um lugar religioso, sendo que nós não ouvimos quase nada do que você ensina. E pior, só ensina uma doutrina de fé e nenhuma sondagem no próprio espírito. Não sei, pois não é necessário ter irmãos na fé. Não entendi direito como é que a gente fala. Ele não pontuou, tá? No final, aquele que eu escreviu, tô de carreirinha. Caio, eu gostaria de saber como ficar frequentando um lugar religioso, sendo que nós não ouvimos quase nada do que você ensina. E pior, só ensina uma doutrina de fé e nenhuma sondagem no próprio espírito. Não sei. Pois não é necessário ter irmãos na fé, Caio? É. Isso. Tem que ser dentro de um gueto que ensina tudo errado? Ele que me responde. Irmãos na fé são saudabilíssimos. Agora, tem que ser dentro de um gueto? O gueto é ungido, o gueto virou dogma. O gueto virou salvação. O gueto virou reduto, indicado por Deus, fora de cujo brunker a alma se perde. A comunhão tem que ser nesse espírito da desinstrução, do desevangelho, do engano. Ele me responde. Ele me responde. Quem sabe escrever, com pontuação ou sem pontuação, tem mente suficiente para responder. Sim, claro. Logicamente, do seu coração, as perguntas que eu acabei de fazer, me responda você. Vem me ver TV. O canal é você. Vem me ver TV. O canal é você.